Música Ouça a partir de agora na Mundial Programa Mônica Bonfilho Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais Programa Mônica Bonfilho Música Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz hoje porque estou com um querido amigo, o Rodrigo Emílio Ele é terapeuta metafísico, ele usa muito a mesa radiônica, a terapia quântica Atlantis O rei que o tarot, ele é coaching, faz coaching pessoal E é empresarial, e ele escolheu um tema que eu gostei muito Chama-se empoderamento Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Mônica, boa tarde, boa tarde a todos Empoderamento É um tema muito fascinante Porque é o poder que você tem É original De ser quem você é E uma pessoa empoderada, ela consegue Ver e diagnosticar na vida dela Qual caminho ela quer seguir, o que ela quer fazer Sem ser influenciada pelo outro Nem mesmo Quando uma pessoa vem e impõe É uma pessoa com poder pessoal ativo Uma pessoa com poder pessoal Original dela, ela é empoderada Ela não deixa que o outro venha com opinião Não positiva, ok Mas não destrutiva, né Opinião, imposições E ela é livre Porque ela faz o que ela quer Ela é empoderada Ela sabe do que ela quer da vida dela Ela tem um discernimento melhor E se todos nós tivéssemos esse poder Esse empoderamento Ativo Acho que até o nosso planeta seria diferente Porque cada um ia fazer o melhor Dentro do que ele pode fazer Eu acho que as pessoas usam o empoderamento Muito de forma errada Elas podem usar o dinheiro para ter esse empoderamento Ou a religião para ter esse empoderamento Ela não tem o pessoal, não é isso? É, o dinheiro Ou uma forma de crença mais agressiva Ou uma religião Ela pode tirar o poder pessoal da pessoa É, o empoderamento O poder da pessoa Como? Impondo coisas ou situações Ou formas de pensar Ou de agir, enfim Que vai contra o original da pessoa Porque uma verdade para você É para você Para mim pode não ser E aí a pessoa vem e quer Impor aquela verdade Para mim E se eu dou esse poder para você E falo, ok Então eu vou na sua Mas não é o que eu quero Eu vou me deixando cair Eu vou perdendo energia Eu vou perdendo a minha noção Do que eu quero De quem eu sou Porque eu entro na tua Eu não sei mais da minha Então eu não sou mais original Eu não sou, por exemplo O Rodrigo original Eu sou o que a Mônica quer que eu faça Isso tem muito em relacionamentos Né? É, relacionamentos com turbinos Até a gente deu o exemplo Eu estou usando um anel de uma turquesa Ele falou, Mônica Eu vou te dar o exemplo da turquesa Conta como é que você falou É, tem muitos relacionamentos Que o Vamos pôr aqui o esposo Né? Ele fala para a mulher Para a esposa Não quero ou não gosto Que você use isso Você não vai usar Ou não faça isso, né? E para não haver atrito A esposa acaba cedendo E ela dá o poder para ele Né? E de decisão De tomar a decisão Porque ela gosta de usar Ou de fazer alguma coisa E essa história De dar o poder para o marido Aí ela pega Aí tem o filho começa Eu quero isso Eu quero aquilo Não pode Mas ela dá Porque agrada o filho Aí ela vai na empresa Se tem um chefe Que tem Que é um pouco mais austero Mais assédio Por exemplo Tem muito, né? De chefes Fazer assédio moral Então a pessoa pensa Se eu for Falar o que eu penso E ser o que eu quero ser Eu vou ser mandado embora Um exemplo Ela começa a dar o poder Para o chefe Aí ela chega em casa Ela dá o poder para o marido Aí ela chega em casa Ela dá o poder para o filho Ela na rua Ela começa a cair Porque para ela Fica cômodo E a energia dela Já entra nessa vibração De eu faço Só o que o outro fala Então o exemplo do anel É um detalhe Então por exemplo Então eu tiro o anel Para agradar meu marido Eu sei que ele ficou chateado Chateado, desculpa Até onde é um limite? Quer dizer Eu tirei uma vez Quer dizer Se isso se tornar algo contínuo Isso vai abalar o meu poder Do meu empoderamento O seu empoderamento Porque você está fazendo Uma coisa que vai contra você Se você falar assim Não, ok Não, não me incomoda Vou fazer Não me incomoda Agora Não, eu quero usar Poxa vida Eu gostaria tanto De ir com esse anel E aí ela tira Por conta Que ele pediu Ou exigiu Ela está dando poder Para ele De decisão dela Quer dizer Ou seja Se ela tem um Ela sempre vai estar tirando O anel A roupa Saia curta O sapato Que não está legal Vira Uma condição dela Porque aí a pessoa Entra nessa vibração Nessa faixa E nesse pensamento Porque para evitar Eu vou fazer Eu vou ceder Óbvio que a gente Tem que ceder Em algumas coisas Né Mônica Mas existem situações Que nós não podemos Ceder Porque você entrega O teu poder ao outro Você entrega O teu poder original Que é o teu pensamento O que nós temos Que ninguém pode tirar O nosso pensamento E as nossas As suas ideias As suas convicções Você tem isso muito forte Você é um ser livre Né E se você não Tem Esse poder O poder pessoal Seu ativado Que todos nós temos Todos nós nascemos Porque nós nascemos Livres e originais Né Nessa caminhada A gente vai Todo mundo Vai se perdendo Por conta de Sociedade De família De pai Mãe Né Como vê escola Então você vai agregando Outros pensamentos E aí você acaba Não ficando original Quando você vai Se descobrindo E se empoderando Novamente Tornando-se Né Com o teu poder na mão Você descobre Quem você é E tem muita gente Que entra em choque Ela fala Poxa vida Não era tudo isso Que eu pensava que era Não era desse jeito Na verdade Que nem você fez um comentário Na verdade Eu acho que A gente tem um bullying Na escola Na escola 1 Na escola 2 Ele já vem Num crescente É Já desde pequeno Ele vem num crescente Com Ou com ameaças Ou com bullying Com brincadeiras Ele vai São tentas Eu acho que Nós não somos bombardeados Rodrigo A todo momento A todo momento Para quebrar o nosso poder pessoal Para você ser Um ser Vamos dizer assim Uma pessoa Faça o que eu falo Nós A todo momento A mídia Seja lá o que for Uma religião Que a pessoa X Por exemplo Se a pessoa Entra nessa Nessa Ideia do outro Ela vai perdendo Mesmo E você vai agregando Outras coisas Que não Não é teu Se for teu Se bate com a tua ideia Tudo bem Mas se você está fazendo Porque o outro Te falou Porque o outro Quer que você faça Tem muito isso também Do marido Ou da esposa Enfim Nós estamos nesse Nesse exemplo De marido e esposa Que é mais fácil De falar Não Você tem que ir comigo Neste lugar Nessa celebração Ou nessa Enfim E a pessoa não quer Porque ela é de uma outra religião Ou seja Ela é de um outro pensamento Mas ela vai Para agradar Ou seja Você deixa de crescer Onde você gostaria De estar E de conviver Com as suas ideias Para estar com o outro Você tirou O que você poderia ter De melhor Que é o poder de decisão Que nós temos Isso é nosso E deu para o outro O outro decidiu Por você Aí você perdeu O teu poder pessoal Então esse poder Ou seja Pelo que você está falando O poder pessoal Me dá a ideia Que seria melhor Se eu falasse Não, eu não quero ir junto Eu não quero ir nessa festa Eu prefiro ficar Eu acho que tem que prevalecer A verdade Tem Aí as pessoas Tentam evitar Atritos Mas elas Não percebem Que aí o atrito maior Fica dentro delas Aí vira um atrito interno Que a pessoa Aí tem Baixa autoestima Vem a depressão Vem as ansiedades E a pessoa E a pessoa Não se liga Do porquê Que eu estou assim E aí Quando uma pessoa Por exemplo Quando alguém me procura E eu faço algumas técnicas E tal A gente descobre O porquê Onde foi Que ela pegou Essa crença Limitante Que tirou O poder pessoal dela No exemplo Medo de barata No exemplo Então Ela não entra Num local fechado Ela não passa Em rua Que tem bueiro Porque ela tem medo de barata Então a pessoa Que fica A medo não está Mas onde Onde que foi Ela não sabe Ela está A consciência dela Não está ativa Que é esse medo Aí nós vamos lá E descobrimos Ah, está aqui A gente tira aquela Marca dela Aquela crença Que ela tem Aquele medo E ela começa A ficar mais livre E ela começa A ficar mais Empoderada Ela começa a ter Mais o poder Dela de volta Por quê? Porque você tirou Um medo Que ela nem tinha Consciência Ela estava perdendo Ela estava dando Poder para uma coisa Que ela nem tinha Consciência Nós fazemos isso A todo momento Tem pessoas Que tem Direcionado O medo Ou a perda Do poder É direcionado Ela já sabe Olha, eu tenho Problema com isso Um exemplo Eu tenho problema Com avião Então é um diretor De empresa Toda vez Ele tem Que pegar um avião Para fazer Os seus compromissos Ele Ao invés De ser uma coisa Tranquila De ele se Preparar Descansar Para ele Fazer alguma reunião Ele está perdendo Ele está perdendo Todo o foco Dele Olhando Para o medo Do avião Aí ele está Dando poder Para o avião Ele está Olhando Para uma situação Que tira Todo o contexto De liberdade De calma De equilíbrio Para ele chegar Num lugar preparado Porque ele ficou Olhando Para o medo Dele Isso é dar poder Não só Para uma pessoa É dar poder Para uma situação Você está dando poder Para o medo E você Para E você Deixa de estar Tranquilo E equilibrado Para você chegar Num lugar Então isso é muito sério Essa falta Da gente Essa história Da gente Entregar o poder Para o outro Ou para coisas Situações Enfim Porque a gente Acaba Tirando Da gente A própria paz O próprio equilíbrio Por uma situação Não vou dizer Que é simples Mas é Que nós Não deveríamos Deixar acontecer Ou seja Muitas pessoas Que podem estar Nos ouvindo De repente Aquela pessoa Que está com Depressão Ela se faz Muito de vítima Ela não consegue Mal levantar da cama Vive chorando Deprimida Por qualquer coisa Ela pode ter dado O poder dela Para o parceiro Para a parceira Ou para alguma Situação de trabalho E ela ficou Sem essa energia Ela ficou Sem essa motivação Porque você é empoderada Você vai fazer o que? Olha Eu quero fazer isso Eu quero fazer aquilo Você é animada Você consegue Olhar as situações Que você quer Então E quem está ouvindo a gente Agora fala assim Mônica Eu estou ouvindo o Rodrigo Estou encantada com ele Como é que eu faço Para ter esse poder De volta? A pessoa Ela tem que se resgatar O primeiro momento É olhar Para dentro de si Fazer uma técnica De respiração Respirar E falar Porque o corpo Da gente Ele fala Mônica Ele fala Chamar de Mo Carinhosamente Mo O corpo da gente Ele fala Se você Fazer Fizer Fizer As respirações Olhar O solar Enxerga E aí E aí Esse despertar E se enxergar Você vai ter que trabalhar Tem que tomar Uma atitude Tem que ter uma ação Você tendo uma ação Você muda todo um contexto Se for aquilo mesmo Que está te minando E mina Mina a energia Mina A vontade De fazer as coisas Mina o teu O gosto pela vida O amor pelas coisas É aquela pessoa apática Uma pessoa que Tanto faz O tanto faz É porque você não está em você Você está fora de você E aí onde você está Aí é um diagnóstico Está na empresa Que você está deixando De estar em você Que você está entregando O teu poder É num relacionamento É com os filhos Porque hoje em dia As mães E os pais Tendem a A fazer Tudo que as crianças Pedem Para evitar o choro Para evitar isso Mas isso é cansativo E aí a pessoa fica Desgastada Porque ela não se impôs Ela não colocou E a criança também Porque entrando Nesse assunto mais De infância Que você falou do bullying Tanto na escola Quanto em casa também Tem pais que São muito castradores Eles tiram o poder Da criança se expressar Da criança falar Da criança agir E aí a criança cresce Uma criança medrosa Aí ela cresce Do jeito Escrito Ou do pai ou da mãe E aí quando você vai fazer Um diagnóstico Ou uma técnica Enfim Aí quem que se apresenta Ou o pai ou a mãe Eu fiz isso recentemente Aí se apresentou o pai Dentro dessa presença Paterna Em uma pessoa Ela Os mesmos Caminhos que ele tinha Com o pai Que é de baixar a cabeça Ele tinha na empresa Ele tinha na empresa Com o subordinado dele Ele tinha dentro de casa Ele tinha na rua Ele mesmo sendo um grande empresário Ele dava poder até para os funcionários É Porque o pai fazia Não né Aquela história Você não pode Você é isso Então quem chegasse Com esse mesmo Tom de voz Ou com essa mesma energia Essa energia Se conectava E ele Entrava na vibe Entrava na história É o meu pai Mesmo não sendo Aí ele Abaixava a cabeça Ou seja Quando ele Descobriu isso Que ele falou Não Eu tiro o poder Das mãos do meu pai E pego o meu poder O que ele falava Não é importante mais Então Rô Quando eu tenho alguém Querendo Fazer o empoderamento Em mim Eu não quero ser deselegante Quer dizer O que eu faço Quando alguém Está tentando Te resgatar Um terapeuta Não Alguém quer Empoderar Alguém quer tirar O teu poder Por exemplo Um detalhe simples No facebook Eu faço uma postagem Vem uma pessoa Vai contra totalmente O que eu postei Ela está tentando Se empoderar Ela está tentando Tirar o teu poder Ele quer tirar Ou ela quer tirar Ela está tentando Te desestabilizar E se você entrar Nessa história Você deu o poder Para ela Porque você parou Olhou E ficou olhando Pensando Pensando Mas o que ela falou Por que Tentando Querer entender Uma coisa Que a opinião dela Não serve para você Isso acontece Com muitos artistas Acontece E hoje E as pessoas Ficam perturbadas E hoje Não, em alguns A gente vê Eu vejo Tem um insta Que eu sigo As respostas Dos artistas famosos Eles dão Às vezes Até umas patadas Para poder Quebrar o poder Daquela pessoa Que está incomodando Mas mesmo assim Ele respondendo É porque Ele deu o poder Para ela Porque O artista Por exemplo Ele olhou Ele se incomodou E foi Retrucou Ele deu o poder Para a pessoa Porque a pessoa É uma pessoa Pode ser uma pessoa Desequilibrada Que está ali Com inveja Ou com alguma coisa Querendo provocar E ele Ao invés de olhar Aqui ele fala Bom Não vai fazer A diferença Não Ele parou Olhou Tudo que a gente Para e olha Nós estamos dando atenção Se você dá atenção Você está perdendo energia Se é uma coisa positiva Não Mas estou dizendo Uma situação negativa Se você falar Estou com dor Estou com dor A dor vai aumentando A dor vai aumentando E nessa situação Que você citou Ele olhou E ele entrou na raiva Ele entrou na vingança Na história do retrucar E até que ele perde o controle E sai às vezes Batendo nas pessoas Exatamente Por quê? Porque ele perdeu o controle Ele deu o poder Para aquilo Que Para ele Não faria diferença Ou seja Ele estando no poder Pessoal dele Bem ativo Ele jamais Retrucaria Uma situação Que para ele É irrelevante Então você está dizendo Para mim Rodrigo Que a pessoa Que está doente Em casa Uma pessoa Porque se existe Alguém depressivo Em casa É porque tem alguém Tentando Ter esse empoderamento Com aquela pessoa Ou ela Deixou de ter o poder Porque ela quis Porque aí Entra a história Do vitimismo também Se ela Quer Não estou dizendo Nós estamos generalizando Tem casos e casos Mas se ela Entrou nessa história De vítima Ou entrou Na história De alguém Que está tirando O poder dela Ela baixa Ela baixa Baixa a autoestima Baixa tudo Aí ela entra Nessa melancolia Ou nesse estado Depressivo Porque ela não tem A vontade dela Ali Ativa E uma pessoa Sem vontade Sem sonhos Sem metas Entrando na história Do outro É uma pessoa vazia Né Mônica Ela é uma pessoa Que entra Ela vive a tua vida Ela não vive a vida dela Então uma pessoa Que se faz de vítima Uma pessoa medrosa Que tem depressão Melancolia Que não aceita o corpo Momentos de inadequação Problemas financeiros E até os problemas de saúde Estão relacionadas a isso É porque se você tem Se você gosta do teu corpo Mais alguém Mas alguém fica te criticando Você uma hora Para para escutar Deu atenção Aí você fala Poxa vida É verdade Aí você perdeu teu poder Aí você já entra Eu preciso emagrecer Eu preciso E às vezes nem precisa Você entrou Numa história De uma outra pessoa Que às vezes a pessoa Queria te atacar mesmo Queria te perturbar Então a gente tem que analisar Muito o que o outro fala E o que o outro faz Com a gente Né Conosco Então a gente tem que olhar muito E prestar muita atenção Mônica Senão no dia a dia Você vai perdendo Um pouquinho aqui Um pouquinho Quando você vê Você está totalmente sem O teu poder Que é o poder de decisão Que é o poder de realização Que é o poder de falar O que você está pensando Livremente Uma pessoa assim É uma pessoa livre Né amor Ela não entra Na história do outro E isto Traz para ela Uma segurança Dela ser quem ela é Original Né Dos sentimentos Dos pensamentos Dos sonhos dela É E aí ela é uma pessoa mais feliz Então é onde vai Revertendo certos quadros Né Não vamos dizer todos Tem alguns São químicos né De depressão Enfim Mas vai revertendo-se Vários casos De pessoa que tem depressão Ansiedade Que não sai de casa Que tem medos Que não tem Aquela Até a história do financeiro Que ela não é bem sucedida Por quê Porque se ela fosse Pela ideia dela Se ela fosse Eu acho que isso dá certo mesmo Ela acreditasse Ela seria mais Financeiramente melhor Porque ela está acreditando A energia A energia Tudo que nós irradiamos Volta para a gente Naquela energia Naquela vibe Naquela vibração E se ela está empoderada E vibrando positivamente No que ela vai fazer Não tem como dar errado E quando a pessoa Não é Financeiramente Vamos dizer assim Ela não deslancha Ou ela está fazendo O que não gosta Ou ela está fazendo De uma forma errada Ela não está Ela não está viva Naquilo Ela não está vivendo Ela não está colocando Amor naquela história Ela não está colocando O de melhor dela Ela está ali Por simplesmente estar E o dinheiro Ele é uma energia E ele vai Mesmo ela ganhando Muito bem Ele vai Mulheres e homens Têm o mesmo poder? Têm o mesmo poder Mas na prática Em relacionamento Mulheres entregam mais o poder Ela baixa mais Para não haver briga Para não haver contenda E aí Entra num relacionamento Que é submissão Hoje em dia É muito difícil Falar sobre isso Que as mulheres Elas têm umas Até brigando Para ter muita coisa Mas no fundo No fundo Acaba fazendo Que o outro O esposo Fala E ela deixa O poder Na mão do outro E aquelas mulheres Que não Ah, eu vou na casa Da minha irmã Hoje Não, lá você não vai Ela gostaria muito de ir Aí ela fica melancólica Ela fica triste Mas não fala Fica reprimida Aí o corpo fala Por ela É verdade Aí começam as dores E aí começa a melancolia Aí ela começa a ficar Dentro de casa Ela começa a ficar apática E isso reverbera em todo O sistema dela No trabalho Na família Em toda Situação Uma técnica Que você poderia ensinar Assim rapidinho Para ela ficar Bem hoje E pensar Sobre o empoderamento O que você poderia falar Para quem está ouvindo Eu vou refinar Isso que eu até falei No meio da nossa conversa Que é A técnica Você fica num lugar tranquilo Faz umas respirações Entra em contato com você mesmo E pergunta Para o teu eu Para o teu corpo Onde é que eu estou Perdendo o poder Onde é Para quem que eu estou Dando o meu poder pessoal Vai vir O corpo ele vai falar Ele vai Vai vir na tua mente Vai vir no teu corpo E aí você vai falar assim Ok Se vir uma imagem Da mãe Do patrão De alguém Do chefe Você teve Essa resposta Você vai ter que ter uma ação Você Dentro de você Você fala Eu não dou Mais O poder Para esta pessoa Ou para esta situação Acabou aqui Eu resgato agora O meu poder Mônica é fantástico A pessoa ela sente Na hora O corpo dela Se levantando Ela sente o tamanho real Que ela é Porque ela tomou ela de volta Ela não está mais Numa situação Que tirava a energia dela Ela resgatou Ela cortou o laço E isso E isso só na técnica E na ação É não deixar Ou a situação Ou a pessoa Continuar fazendo isso É barrar Não com agressividade Mas não deixando Sabendo falar não Por exemplo Ou talvez Você não vai sair com esse anel Por que que eu não posso Sair com isso Mas por que No que que isso está Incomodando Eu me acho Eu acho que estou bonita É Você contra Você contra Não contradiz Você rebate Exato Você pede Uma explicação Porque você está Aí você está ali Você está levantado Você está falando Por que Me fala então Por que Você não está assim Ah ok Deixa lá Você está numa outra situação Você está Para para No mesmo nível Poxa vida Tem tanta coisa bacana Para Nós vamos marcar Um outro programa Porque a gente já está Infelizmente o programa Já estão sinalizando Que está no fim Né Rodrigo É que pena Deixa os seus contatos Para a gente então Deixa o meu contato É o meu e-mail Pode ser por e-mail É Rodrigo Underline Terapeuta Arroba Yahoo .com.br 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 Então olha Rodrigo Até Vocês devem estar pegando Aí o papel E a caneta Para escrever Rodrigo Underline Terapeuta Arroba Yahoo .com.br A gente não está deixando O telefone do Rodrigo Manda aí a sua Se você quiser conversar com ele Fazer um Um tratamento Uma terapia com ele Aliás ele está em Campinas Ele está no interior de São Paulo E para mim Assim o Rodrigo Além de muito querido Para mim ele é um dos profissionais Mais competentes nessa área Está tendo muito sucesso Ah gratidão E um maravilhoso amigo Na qual eu tenho muito respeito Pela proposta que ele está fazendo Com muito sucesso Eu e a Rádio Mundial Nós deixamos aí um grande abraço Para você Esperamos que você volte mais vezes O Rafael está conosco O Vitor também O Jean Um abraço para você meu amigo E volte mais vezes Tá bom? Um abraço para você também Mônica Você sabe do meu respeito Carinho por você E um abraço a todos Muito obrigada Então um beijo grande Para vocês que estão nos ouvindo E até domingo que vem Para mais um programa Mônica Bonfilho Namastê Você acaba de ouvir Namundi